Olá, sou o professor Katchan, do canal Matemática para Vestibulares ENEM e Concursos Públicos. Duas informações importantes sobre o concurso do IBGE. Primeiro, as provas para o concurso do IBGE 2021 foram adiadas somente para os cargos de agente censitário municipal, ACM, agente censitário supervisor, ACS e recenseador. Segundo aviso, as provas para agente de pesquisa e mapeamento, agente de pesquisa por telefone, supervisor de coleta e supervisor de pesquisa estão mantidas as datas publicadas pelo IBGE. Então, muito cuidado, vocês que fizeram inscrição, procurem no site do IBGE as datas para esses cargos. Vamos continuar com as videoaulas de matemática, resolvendo a questão 19 de raciocínio lógico do concurso para o IBGE, organizado pela Fundação Getúlio Vargas em 2019. Foram provas para agente censitário, coordenador censitário e agente censitário operacional. Então, vamos para a questão 19. É uma questão de raciocínio lógico. Ricardo, João e Pedro marcaram o encontro em determinada hora de certo dia. Aconteceu o quê? Ricardo chegou meia hora depois de Pedro. João chegou 12 minutos depois da hora marcada. Pedro chegou 8 minutos antes da hora marcada. Agora, a pergunta é, o tempo que João esperou até Ricardo chegar, foi de quantos minutos? Então, vamos para a resolução. Como não tem o horário determinado pelo encontro, vamos supor que o horário seja às 12 horas. Uma informação, Pedro chegou 8 minutos antes, portanto, ele chegou às 11 horas e 52 minutos. João, por sua vez, chegou 12 minutos atrasado. Como o horário marcado, nós determinamos que seria às 12 horas, ele chegou às 12 horas e 12 minutos. Ricardo, por sua vez, Ricardo, por sua vez, chegou meia hora depois de Pedro. Como o Pedro chegou 11 horas e 52 minutos, Pedro chegou 30 minutos depois, ou seja, 12 horas e 22 minutos. A pergunta é, o tempo que João esperou até Ricardo chegar. Então, a diferença entre a chegada de João e Ricardo é 12 horas e 12 minutos, ou melhor, 12 horas e 22 minutos, menos 12 horas e 12 minutos. Portanto, a diferença é exatamente 10 minutos. Exatamente a alternativa, a letra A. Inscreva-se no canal do professor Katian. Ative o sininho para receberem as novidades. Gostou? Dá um like. E para vocês que estão estudando para o concurso do IBGE, Acessem a playlist Instituto Brasileiro de Geografia, Estatística e IBGE. Estamos deixando o link desta videoaula na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado desta videoaula e até as próximas. Gostou? Gostou? Gostou?